Oi pessoas lindas, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal, gente. E que dia que é hoje? Hoje é sábado. Acho que é o terceiro dia aqui na casa nova. Eu não filmei o primeiro dia pra vocês, gente, porque olha a situação da casa. Vocês estão vendo? O primeiro dia tava pior, mas é assim, gente, que o Lucas tá trabalhando, aí ele tá montando, tipo, o armário, o armário tá ali, ó, ele tá montando aos poucos, então não tem como eu arrumar assim tudo uma vez, aquelas coisas, eles são roupas, no tour que eu fiz aqui pela casa, eu preciso dizer que tem dois guarda-roupa. Só que essas roupas aqui eu quero pôr no meu guarda-roupa, porque eu comprei ele faz pouco tempo, gente, e eu quero pôr nele só isso, pra não deixar ele lá de canto, né? Aí que eu tava falando, o Lucas tá montando as coisas aos poucos, e o que mais tem aqui, ó, são as coisas da cozinha, ó, tá tudo aqui no canto, aí tem a cesta, essas coisas, tudo, ó. Tem o micro-ondas aqui, que tem que esperar montar o armário pra pôr. Então é isso, e minha blusa tá amassada, ó. Não, ela é meio amassadinha, mas não tanto assim. E eu vim gravar pra vocês um pouco do meu dia, agora eu vou fazer arroz pra me almoçar, né? Então eu vou fazer o arroz ali, mas eu vou fazer alguma coisa interessante, interessante eu gravar pra vocês, porque não sei se vocês gostam de ver eu fazendo nada. Na minha rotina do dia a dia, eu não geralmente faço nada. Ah, nada assim, né? Agora eu tô arrumando a casa, e eu comprei uma coisinha, gente. Eu não, minha irmã comprou pra mim, porque eu pedi que, assim, ela pague um aluguel pra nós. E eu falei, em vez de você me dar o aluguel, você compra essa coisa pra mim. Aí ela falou, eu tô muito, 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 muito feliz mesmo, gente. Tipo, é coisa simples, não é tão cara assim, porque eu já pesquisei, mas... Ai, gente, que felicidade. É coisa simples, gente, mas é coisa boba, mas é importante pra mim, entendeu? Aí o dia que chegar eu vou mostrar pra vocês tudo direitinho. Vamos largar de conversa afiada e vamos fazer o arroz, né? Vamos não, eu vou fazer, porque vocês vão ficar só me assistindo. Mas... Ah, eu não sei. Vocês acham que a iluminação ficou melhor aqui pra vocês? Apesar que eu coloquei uma... Vou dar a minha coberta ali, ó. Segredos revelados. Coloquei uma coberta aqui, porque eu não tenho uma cotina desse tamanho. Só pra não ficar a janela assim a noite, que eu não gosto. E, gente... Isso aqui é a louça de antia-noite. Aquelas coisas que estão aqui em cima, porque não tem de cura ainda, ó. Arroz, feijão, essas coisas. Esse filtro aqui tem que dar uma arrumadinha nele. Então, olha que agulça. Vou achar um lugar pra pôr vocês aqui agora e eu vou começar. E não esquece de deixar o like, tá bom? Não esquece que é importante de se inscrever aqui no canal. E não esquece de deixar o like, tá bom? E não esquece de deixar o like, tá bom? Então, olha que agulça. E não esquece de deixar o like, tá bom? Olha, gente... Nossa... Acho que esse logo aqui já dá um segundo aqui. Tem uma cebola picadinha aqui, ó. E tem esse alho aqui. Vou fazer com os dois. E aí... Ai, 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 ai Caiu Ai, gente Tijolinho Ai, eu amo esse estilo Sou louca, né, gente? Pode falar Só pra vocês, é só pra mim acender o fogo Ó, gente Coloquei vocês aqui, ó Que vocês não sabem, né? Ó É a capinha do meu celular Ela é de fechar assim, ó Viu? Aí eu só ergo ela assim, ó Encaixo vocês Meu truque, ensinando vocês meus truques Vamos ver Tirar a colher Tomei Uma vacina Da gripe Acho que é influenza A que chama? Acho que é isso, não sei Mas eu já estava com gripe Tô com a garganta coçando um pouquinho Ai, deixa eu acender a luz pra ver se melhora Melhora nada Minha luz é dessa daqui, ó Clareia nada Nada Sabe o que é nada? Olha só E olha só Que coisa aqui É É E E É E 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 Então, gente, não repare no meu fogão que ele tá sul, tá bom? Ele não tá limpo, não. No dia que eu cheguei, eu tô bem preocupada em arrumar bastante coisa. Então, não deu tempo de limpar ele ainda. Ele não foi minha prioridade, por enquanto. Gente, me fala. Eu não sei fazer arroz sem medida. Não, eu coloquei dois potinhos de... Eu sempre uso... Se eu usar um copo, é a mesma medida de água, assim. Então, eu vou falar pra vocês agora. Se eu usar um tapo arco também. Ai, tem alguma coisa aqui. Que nem coloquei dois desses. De arroz. Ah, eu vou colocar quatro de água. Já tentei fazer arroz sem medida. Não dá certo. Aí, eu tenho um segredinho. Eu só coloquei um aqui sem de água a mais. Pra não ficar durinho, né? Tá aí. Ai, deixa eu mexer o arroz agora. Ah, botar o sal, não esqueceu. Então, meus amores. Vou acabar de lavar a louça aqui, ó. Tô quase acabando. Só tem isso aqui e isso aqui. É... Eu vou desligar um pouco. Porque... Eu tenho outro vídeo gravado aqui no celular. E a memória do meu celular não é... Ai, tá escuro. A memória do meu celular não é boa. E se eu for ficar gravando e lavando a louça assim, é. Não vou conseguir gravar mais pra vocês. Até eu descarregar que eu não vou descarregar agora. Porque não vai dar tempo. Então, eu vou fazer a janta aqui. A janta. Vou fazer o almoço aqui. Aí, eu volto com vocês. A hora que o Luca chegar e a gente for almoçar. Voltei, meus amores. Mas não acabei ainda. Vou mostrar o que eu tô fazendo pra vocês. Fiz o arroz. Tô ficando uma linguiçinha mista. Aqui, eu lavei o alface. Deixei ele de molho aqui. Pra tirar as bactérias. Agora eu vou pegar o feijão. Não vou fogar ele não, tá, gente? Só vou... Ai, meu Deus. Pera aí, gente. Que tampa bem. Ó, só vou esquentar ele mesmo. Já tá prontinho. Só botar na panela. Uma. Duas. E meia. Eu vou colocar um pouquinho de água. Pra ver. Que tampa. E aí? Vou colocar um pouquinho de água. Obrigado por assistir. Então, gente, juro que eu ia gravar pra vocês, mas acho que eu tava com tanta fome que eu esqueci. Olha só, sobrou a pelinha da linguiça aqui, ó. O que foi? E o alface já comi tudo, eu comi tudo, o Lucas não comeu uma folhinha, ele tá ali. Fala oi. Fala oi. Oi. Então, meus amores, já escureceu, olha lá o vidrinho da porta. Eu não gravei mais nada pra vocês durante o final da tarde, porque o vizinho tava ouvindo música. Não deu pra mim gravar. Olha, gente. Tô assistindo a Nádia aqui no computador. Eu coloquei ali porque tá carregando, ó. Então, meus amores, vim aqui finalizar o vídeo pra vocês. Percebi que não finalizei ele, mas eu não fiz mais nada depois. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal, de curtir, tá bom? E de compartilhar. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.